Fala galera do Bregemaníacos! Hoje estamos de Zipa, Ipa! Uma Colorado, Índiga, Índia, Peu, Eu! Que isso! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal! A gente está ainda no verão, rachando um sol para cada um no rio, 50 graus, mas hoje nós trouxemos algo diferente. Trouxemos a premiadíssima Índica da Cervejaria Colorado, uma das mais recentes empresas absorvidas pela Ambev. Infelizmente. É isso aí que nós vamos quebrar hoje, esse tabu. O baís tocou bem, para ver se vale a pena ou não. Se ela é a mesma coisa, eu já bebi antes e agora eu vou beber AA e PA. Antes Ambev, pós Ambev. É gente, essa cerveja aqui, eu comprei ela por 14 reais. Então cada uma 14 reais, que é um aspecto positivo da compra para um grande conglomerado. Eles compram os insumos de uma maior quantidade e acaba barateando o custo da cerveja. Lembrando que o baís pagou 14 reais no lugar que não citaremos o nome, que também não é muito barato. Ou seja, você pode adquirir esta breja. Acho que ele consegue comprar até 11 reais. É, isso aí. Uma IPA. 600 ml é 11 reais. Ah, a gente está falando grego. IPA? O que é IPA? Você que olha aqui para a gente... Tu fala, o que é IPA? Tu fala. Conhecida em uma IPA, Indian Pay Whale. Esse é um estilo de cerveja em inglês, que ela vem de um outro estilo inglês chamado Pay Whale. A história da Índia Pay Whale vem das descobertas... Isso é lenda ou é verdade? É verdade, é verdade. Essa história mistura entre lenda e lenda. Nas grandes navegações... Enquanto ele conta, deixa eu abrir aqui, por favor, vai. Na período das descobertas marítimas. Nas grandes navegações, a cerveja, para chegar às Índias, ela já chegava... Já chegava com... Aqui, olha. Fora da validade, ela já chegava estragada nas Índias. Da Grã-Bretanha até... Da Inglaterra até as Índias, ela já chegava completamente estragada. Então, eles adicionavam mais lúpulo para aumentar, para preservar mais a breja. Então, era colocado muito mais lúpulo. E aí que vem o estilo. Para chegar até as Índias, ela é mais lúpulo, até numa Índia Pay Whale. É para não estragar, né? Eles diziam que não estragar a cerveja, então eles descobriram... É uma cerveja bem amarga... Carrega uma lúpulo. Muito, um lúpulo bem carregado. Só que, eles utilizam um lúpulo que dá um... Além do amargor, para você provar bem, essa breja não pode estar muito gelada. Para você perceber toda a riqueza de sabores e aromas. Aroma frutado, aroma floral, de cada... Eu sou fã do estilo, eu gosto do estilo. Uma grande característica da IPA é justamente essa. O rótulo, ele te diz muita coisa. Leva caramelo, leva outra fruta, leva uma rapadura, alguma coisa. E aí você sente como? Como é que você vai sentir sabor? Quando a cerveja estiver em uma temperatura mais baixa. Não adianta beber muito gelada, porque ela vai cortar alguns sabores. Ela não vai ter que ela... Vai ficar só o amargor. Isso aí, só o amargor. Eu gosto de 10%. Muitos não gostarão, porque vão sentir só o amargor. Não vão sentir as particularidades de cada cerveja. É o que exatamente acontecia comigo. Então eu não... Eu deixava a cerveja sempre de bem gelada. Por exemplo... Vamos ver aí, então, primeiro a cor dela. Fábio, você que já viu uma IPA aí na frente... Tá dentro do estilo, essa cor mesmo, cobreado. Ah, é? Essa cor mesmo, cobreado. Na coloração... Existem algumas variações nesse estilo. Red IPA... Posso tirar a média hoje? Black IPA... Mas a IPA mesmo é essa. Que, Renato? Posso tirar a média hoje? A IPA, vou fazer a minha média. Vou falar aqui pra galera, pra vocês. Fala ali, para ali, para aí, Renato. Corta pra 18. Coloração nota 10. Que isso, já... Segue o padrão IPA. Já pulou a etapa, Renato? Não, coloração. Tá perfeitamente a medida do estilo. Tá perfeitamente a medida do estilo. Então vamos lá. A colorado brinca de ganhar a medalha de ouro. Não, sabe por que é bacana? Não sabe por que é bacana? Não sabe por que é bacana? É legal, porque muitas vezes... Eu não sou o dono da verdade, nós não somos, ninguém é. É papo de botequim, mas muitas vezes a gente diz isso. Eu já me peguei muitas vezes, eu não bebe, pegou, estragou a cerveja. Então eu vou fazer uma média pra ver antes e depois. Isso pra mim não é até 10, continua na coloração. Dá uma esquentada, dá uma segurada no copo, vale muito a pena. Eu até molhei o nariz, mano. O aroma, cara, esquenta. Tá perfeito. Você não encontra... Você quer achar? Você não encontra no Mapil, assim, um cheiro tão complexo como isso. Ah, não, o cheiro é na moral. Aroma? Lúpulo, lúpulo puro, aquele lúpulo... Frutado. Aquele lúpulo raiz, né? Mas você falou uma coisa bacana, chá. Uma IPA, muitas vezes você bebe como um chá mesmo. Você vai apreciar... Você não... Quente? Não, não. Quente não. Você não tomou fervendo, né? Bebe fervendo, mas... Ela não tem uma drinkability muito alta. Isso. Mas é uma cerveja pra você degustar com carinho, com calma. Você não vai muito além de uma, duas garrafas, não. É. Passando pra terceira garrafa, você vai na drinkability. Mesmo porque o teu alcoólico de uma IPA... 7%. Costuma variar entre 5% e 7%. Mais do que isso já vira uma Imperial IPA. Nós vamos provar também da Colorado, que é a Vishnu, que é maravilhosa também. Ela leva a rapadura, mas isso aí é um papo pra outro programa. É, é isso aí. Vamos degustar? No aroma, nota 10 também. Aroma frutado. Pô, quero provar isso aqui, cara. Então vamos. Com certeza ela deve levar em um Dry Hope. Saúde. 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 Mano, é muito boa isso aí, pô. Mano. É muito boa isso aí, pô. Caralho, sacanagem. Eu gostei muito. Uma IPA de qualidade, ela não pode ter um amargor no retrogosto, que a gente deve estar sentindo agora. Ela tem que ter uma secura, pedindo um novo gole. Ela não ficou aquele gostinho de Novalgina, aquele gosto de... no final que impeça você de beber de novo. Ela não deixou retrogosto, ela tem esse doçur da IPA. particularmente, eu sou fã de IPA, eu gostei muito. Muito boa. Só tinha bebida em pirão IPA, visto essa... Aproveita e dá nota logo, cara. Da Índica. Já deu, já falou tudo aí. Olha, dentro do estilo IPA, pra mim é nota 9. Nota 9. Você, Renatão. Rapaz. 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 É pirão, pessoal, cara. Pessoal não, era assim, era isso aí. O Fábio falou bem, classificou bem a cerveja IPA. Dentro do estilo, dentro do estilo, pra mim também é nota 9. Essa aqui, comparação com a... Ela não tem o mesmo corpo. Não tem. Não tem o mesmo corpo. É. Eu sinto a diferença. É. A farra, se você comparar a farra com a colorado, a farra é bem melhor. Ela tem um corpo mais liso. Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Apesar que não é realmente uma IPA, é uma American IPA. Não é, eu acho que ela... Ela... Desculpa, mas tem que dar nota aí. Termina isso. Posso terminar, Renato? Obrigado, pode. Eu acho que eu vou dar uma nota 8,5 pra ela. Porque faltou corpo pra ela. Ela tá muito, sei lá, aguada. Eu esperava ela mais... É... Aveludada. Aveludada, é. Eu esperava ela mais aveludada. Ela tá uma mistura de, sei lá, uma piercing com uma IPA. Ela mantém bem a espuma dela. Só que quando você bebe, você não percebe que ela é aveludada. Não percebe o corpo dela. Ela é bem aguadinha. Qual é? Comentários... Comentário de... Você... As referências como o IPA ficou a farra. Fábio, qual é a harmonização disso aqui, cara? A harmonização de uma IPA são pratos bem temperados, comida mexicana, frutos do mar bem temperados, aquela caldeirada, com bastante pimenta, comida baiana, vai muito bem com a IPA. Apimentado, né? Pra dar esse... Muito tempero. Muito tempero, muita pimenta. Tipo, comida mexicana. Comida mexicana. Vai muito bem com a IPA. Não inventa de beber pio, vai parecer que tu tá bebendo água. É verdade. Precisa de uma complexidade de sabores e de um amargor bem... Vai dar uma porrada mesmo. É soco na cara. É soco na cara. Pelo que sou faixa preta, é soco na cara. Soco na cara. Brincada com cara não, hein? Rapaz, posso te dizer uma coisa? Fale, Renato. Esse produto não combina bem com direção. É verdade. 7% de teu alcoólico. Por isso que a gente diz... Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente. Mas chama mesmo, ninguém tá chamando, hein? Que vem o carnaval.